Então Deus é diferente da sua criação, Deus está acima da sua criação, foi Ele que criou. Então o vaso nunca pode dizer ao oleiro como é que Ele quer ser. Tira esse bico aqui, tira essa asa aqui, faz aqui maior, faz aqui menor, não. O vaso não manda no oleiro, o oleiro é que manda no vaso e se Ele quiser quebrar o vaso e fazer outro, Ele faz. Então Deus está acima da criação, Ele que controla todas as coisas. Então nós temos que fazer o que? Nos submeter a esse Deus. Tópico 2, homem, a criatura. O homem foi criado por Deus como a coroa da criação. Ele não surgiu do acaso nem de uma mistura acidental de elementos naturais. E a nós, Deus se revelou, manifestou seus atributos, vontades e apesar de estarmos condenados à morte eterna, Deus proporcionou em Jesus Cristo a salvação que nos era necessária para que passássemos a eternidade futura com o nosso Criador e Redentor. Então veja bem, o homem é a coroa da criação de Deus. Ou seja, Deus criou a terra, tudo visando o homem. Tudo foi criado para que o homem vivesse aqui. Criou aí os animais, separou terra, mar, reparou tudinho, criou todas as coisas. Então tudo o que? Preparado para a coroa, o principal da sua criação, que era o homem. Então quando tudo estava pronto, Deus criou então o homem para viver nessa terra que ele criou. Veja bem que tudo foi preparado para que o homem vivesse aqui. Agora, esse homem pecou, desobedeceu a Deus. Então Deus já planejou, criou um plano de redenção para esse homem. E enviou o seu filho Jesus Cristo para executar esse plano. E o Espírito Santo é quem revela esse plano aos homens para que eles possam ser salvos. Então veja bem que o plano original de Deus era que o homem vivesse eternamente na terra e nunca tivesse problema. Deus viria todo dia conversar com o homem. Deus estaria sempre em comunhão com o homem. O homem não precisaria trabalhar. Teria tudo aí, as plantas, os frutos do jardim, de toda parte. Tudo, a partir do momento que a criação fosse procriando, aumentando. Então as plantas, as frutas, tudo seria multiplicado. E o jardim do Éden seria alargado cada dia mais. A pedida que ia encher-se de gente, ia se alargando. E os homens poderiam viver tranquilamente na terra e todo dia conversar com Deus, ter comunhão com Deus. Esse é o plano original de Deus. O problema é que o homem pecou. E Deus teve que criar o plano da redenção para que o homem fosse salvo. Então desde que o homem foi criado até hoje, esse plano foi já executado por Jesus na cruz. Um sacrifício perfeito, único, e serve para toda a raça humana, desde a sua criação até o final da terra, quando a terra será destruída pelo fogo. E aqueles que serão salvos irão morar na Nova Jerusalém. E aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos, seus demônios. Não foi preparado para nós. Porque a terra foi preparada para nós vivermos aqui. Então essa terra foi condenada por causa do pecado do homem e ela será destruída. E o homem com Deus vai morar na Nova Jerusalém. E o homem sem Deus vai morar eternamente no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. O atributo da imanência divina revela-nos um Deus que se relaciona com a sua criação. E isso significa que o Pai Celeste não é um Deus distante, que após criar o mundo ausentou-se dele. Pelo contrário, ele é um Deus presente, participa da sua criação e nela intervém. O capítulo 5 de Eclesiastes narra Salomão falando do culto a Deus e como o Senhor identifica-se com o homem que lhe oferece adoração, seja provando ou reprovando. Eclesiastes 5, 4b. Essa mesma verdade é confirmada no Novo Testamento, 2 Coríntios 6, 16. A proximidade de Deus com o homem deve fazer-nos melhores crentes e pessoas. Existem muitas pessoas aí que acham que Deus criou aqui o mundo, colocou o homem aqui e foi embora, se ausentou e acabou. Não está presente e não quer nem saber o que o homem está fazendo, o homem faz o que quiser. Tem muita gente pensando que o homem pode fazer o que quiser, pode pensar o que quiser. Então, pessoas que não têm o que? Conhecimento de Deus. Deus é um Deus presente. Deus está aí interferindo. Jesus disse, e o Pai trabalha até agora. Então veja bem, que existe um plano de salvação para o homem e está em plena execução aí a sua salvação. Tudo o que foi feito para a salvação do homem, foi realizado por Jesus na cruz, vale até o último homem que existir na Terra. E ele precisa ter conhecimento disso. Ele precisa ser salvo. Por isso, cada pessoa que foi salva, ele é responsável por transmitir isso aos outros, por compartilhar isso com os outros, para que as pessoas sejam salvas também. Essa é a nossa função primária aqui na Terra. É a função primordial da Igreja na Terra. Salvação das almas. Transmitir o Evangelho. Transmitir a presença de Deus. Compartilhar essa salvação com os outros. Então nós temos essa importante missão na Terra e devemos estar conscientes disso. Deus está presente conosco, mora em nós, e Ele nos concede a capacitação, nos concede tudo o que é necessário para que nós possamos viver na Terra e transmitir esse Evangelho às pessoas e transmitir essa salvação através de Jesus Cristo. E veja bem que Deus está aí, está curando as pessoas, está libertando as pessoas, está salvando as pessoas, está batizando com o Espírito Santo, Ele está presente, é um Deus presente. Ele intervém nas coisas. Agora, o homem precisa permitir essa intervenção de Deus. Então se você não permite a intervenção de Deus, Ele não pode interferir na sua vida, Ele não vai obrigar você a querê-lo. Então você precisa permitir. Como os homens, a maioria, não permite essa intervenção de Deus, e ao invés de buscar o Deus verdadeiro, vão buscar deuses falsos, que eles podem controlar esses deuses, por que as pessoas gostam de imagens, de figuras, colocam nas suas paredes, por que? Porque eles podem controlar esse Deus. Quando essa imagem, ou essa figura, está na parede olhando para Ele, que Ele acha que Ele está olhando para Ele, então ali Ele está santinho. Mas quando Ele está longe ali, daquela imagem, ou daquela figura, Ele vira um demoninho. Então veja só, Ele controla o seu Deus. Ele não permite que esse Deus controle a sua vida, intervenha na sua vida. Por isso Ele acha que o Deus, verdadeiro, não está presente. Então é preciso, se dobrar diante de Deus, pedir a Ele que intervenha, que esteja presente, em nossa casa, em nosso trabalho, em todos os lugares, onde nós estivermos. e também em todos os momentos da nossa vida. tópico 2 é o valor das orações e votos. Deus não apenas se faz presente, Deus não apenas se faz presente, mas também prometeu abençoar os seus filhos, atendendo nossas orações e súplicas. E isso acontecerá quando orarmos de acordo com a sua vontade. Jeremias 29, Jeremias 29, 12 e 13, João 14, 13 e 14. Cientes dessa verdade, os judeus não somente oravam a Deus, como também se empenhavam com votos. Números 30, 13 a 16, Deuteronômio 23, 21 a 23. Não há dúvidas de que o livro de Eclesiastes tem em mente essas passagens bíblicas, quando adverte sobre a seriedade do voto. Eclesiastes 5, 4. Em o Novo Testamento, não encontramos um preceito específico concernente a essa prática, mas o seu princípio permanece válido, pois o cumprimento de um voto ou de um propósito diante de Deus é algo que ultrapassa gerações. Olha aí, Números 30, versículo 3, diz, Também quando a mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir seu voto, e a sua obrigação com que ligou a sua alma e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão valiosos, toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Veja aí o que diz Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o seu teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então aqui existe uma regulamentação dos votos, né? Então se uma mulher fosse de menor, ela votasse, o pai poderia desmanchar esse voto. ou se a mulher é casada, então o seu marido poderia desmanchar esse voto. E também existe aqui a advertência, quando fizeram o voto, então toma cuidado para cumprir, porque é melhor, então, não votar do que votar e não cumprir. Então são aí regulamentações do voto, que existem na Palavra de Deus. Então o voto, ele pode ser feito no Novo Testamento? Pode. Agora, tenha muito cuidado ao fazer o voto, porque você deverá cumpri-lo depois. Então pense bem, se é uma coisa que você pode cumprir, se é uma coisa que não vai atrapalhar a vida das outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa faz um voto, mas não consulta as pessoas que estarão envolvidas nesse voto. Por exemplo, o pessoal vota aí, se o senhor fizer assim, assim, tal, tal, eu vou fazer um culto na minha casa, dia da semana, tal, o resto da minha vida. E aí, esse culto você está envolvendo o quê? Você sozinho? Então se você está envolvendo a igreja, esse culto não será possível, porque a igreja já tem as suas programações, ela não poderá cumprir o seu voto. É você que tem que fazer um voto, para você mesmo poder cumprir. Não envolva as outras pessoas no meio. Às vezes o pai faz aí um voto, que o filho vai usar uma roupa determinada o resto da vida, e depois esse voto vai ser quebrado. Então, não envolva as outras pessoas no seu voto. Faça o seu voto de maneira que você mesmo possa cumprir. Então é melhor você não votar. Agora se votar, então cumpra o seu voto. Nesta lição, abordamos as palavras de Salomão no contexto da adoração bíblica. Conscientizamos-nos de que não há adoração verdadeira que não leve em conta as obrigações diante de Deus e dos homens. Se quisermos viver uma vida espiritual plena, devemos ter em mente as implicações que a acompanham. De nada adianta termos templos suntuosos, pregadores eloquentes e cantores famosos, se não estamos cumprindo as obrigações que uma verdadeira adoração requer. Então Salomão, nessa lição, nos transmite o que é uma adoração verdadeira a Deus, falando aí da reverência na casa de Deus e também fala dessa consciência da presença de Deus, não só como criador de todas as coisas, mas também um Deus presente que intervém em nossa vida.